Fala pessoal, tudo na paz? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem aí, beleza? É o seguinte, eu só tô fazendo esse vídeo aqui referente a um outro vídeo que eu postei ontem falando sobre alguns comentários desnecessários que algumas pessoas fazem, muitas das vezes pra querer diminuir a pessoa, ou às vezes até um pouco inconsciente, quer fazer alguma piadinha ali pra fazer graça, e acaba magoando as pessoas, né? Então a gente tem que saber o que a gente fala, porque às vezes a pessoa tá ali e você não sabe quais foram os motivos. Eu engordei pelo fato que eu tive depressão, né? Minha mãe faleceu, eu sofri um acidente de carro, perdi minha empresa, então fali minha empresa na verdade, né? Então foi várias coisas que vieram no mesmo momento ali, e isso foi acarretando em... Pô, eu pensei em me matar, eu queria tirar minha vida. Ah, mas quem quer tirar a vida não fala. Cara, depressão são níveis. Um dos índices maiores de suicídio que existe é depressão. E por que as pessoas se matam? Porque as pessoas não tem com quem conversar. Se ela tentar se abrir com você, a pessoa pode pensar o seguinte, ah, tá com frescura, você vai falar, viu? Pega uma enxada, já viu aquele ditadinho? Ah, tá com depressão? Pega uma enxada, vai carpir. Que é frescura. Você não sabe o que passa na mente da pessoa. Eu tenho a minha cruz pra carregar, você tem sua cruz pra carregar. Todos nós temos problemas. Às vezes você vê eu sorrindo, você vê alguém sorrindo ali, mas você não sabe o que tá passando no interior do coração dessa pessoa. Você não sabe os conflitos que essa pessoa tá enfrentando na vida dela. Então as coisas não são assim. A gente ter uma pessoa de confiança pra gente poder desabafar, pra gente poder falar o que tá acontecendo, é complicado, porque as pessoas têm a boca maior do que o ouvido. Então tem uma frase bem legal, por que nós temos dois ouvidos e uma boca? Pra ouvir mais e falar menos. É assim que funciona, gente. Eu não faço os vídeos aqui pra humilhar, pra criticar, humilhar as pessoas. Eu não perco o meu tempo, como eu falei ontem. Eu prefiro estar produzindo, eu quero ser um cara produtivo. Ao invés de eu ficar perdendo tempo e cuidando da vida dos outros, eu tô produzindo, eu tô crescendo profissionalmente, intelectualmente. E foda-se meu passado. O passado tem que ser uma referência, não uma residência. Você não tem que morar no seu passado. Você tem que olhar pro seu passado como um professor, uma escola da vida. Você aprendeu com aquilo. Agora pessoas que vão apontar o dedo. Cara, tem gente que vem falar coisas que eu fiz há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Eu vou brigar com o cara porque ele falou isso. Alguma vez eu falei pro cara, eu falei o seguinte. Se você tá pensando que eu sou aquele João de 10 anos atrás, tá bem enganado. Então você preste atenção no que você vai falar. Porque eu não sou mais aquele cara babaca, não. Então não vou ficar com papas na língua, pensando o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Eu não tô preocupado. Só que é o seguinte, gente. Ao invés de você criticar, você pode falar tantas coisas boas pra pessoa. Você viu a pessoa gorda ali, um exemplo, a pessoa tá obesa. Chega numa boa conversar com ela. Fala, pô cara, como é que você tá? Pô, faz tempo que eu não vejo você. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Você tá precisando de algo? Quiser conversar? Passa o telefone pra mim. Então você tem que ter sabedoria pra conversar com as pessoas. Pega o telefone, manda uma mensagem. E aí, a pessoa, ela vai se sentir confortável com você. Ela vai falar o que aconteceu. Então, às vezes, a pessoa, ela não quer falar porque as pessoas vão tirar sarro dela, vão crucificar ela, vão apontar o dedo dizendo que, ah, isso aí é isso, aquilo, frescura, você tem que parar com isso. Então não é assim que você faz a diferença na vida das pessoas. O mundo tá cheio de gente pra criticar. Entenda uma coisa, opinião não muda nada. Ah, mas quer uma opinião? Você quer não, não quer uma opinião. A opinião tá cheia de gente dando opinião aí. As pessoas precisam de atitudes. O mundo precisa de atitude. Você faz a diferença. Então é assim que você consegue mudar o mundo, fazendo a diferença e dando exemplo. Apontando o dedo, criticando e falando mal, você não vai mudar nada. Pelo contrário, você pode destruir uma pessoa. Entenda uma coisa, a palavra que você solta, ela tem o poder para construir como para destruir. Então entre ambas as coisas, você pode escolher fazer o bem e fazer o mal. Na minha opinião, eu escolho fazer o bem. Sou uma pessoa cheia de falhas, muitos erros, sou pecador, tenho muito o que melhorar, sou um eterno aprendiz, amo muito a Deus. E uma coisa eu tenho certeza, que o meu passado serve para referência. Ele serve para eu olhar para ele e falar, eu superei você. Você serve para que eu veja o quanto eu evoluí, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor. E que a minha história de vida possa ajudar muitas outras pessoas que possam passar pelo mesmo processo, pela mesma situação que eu estou vivendo. Fechou, galera? Sucesso a todos. Fechou, galera?